Música que eleva a alma, canções que explicam a doutrina, entrevistas autoastral e arte na sua rádio Rio de Janeiro. Começa agora o programa A Música Espírita Está No Ar, com Carlinhos Conceição. Olá meus amigos, bem-vindos a mais um A Música Espírita Está No Ar, um programa que leva música e reflexão acerca do Espiritismo até você. E hoje o tema é Recapitulações Por que amavam mais a glória dos homens do que a glória de Deus? João 12, 43 Os séculos parecem reviver com seus resplendores e decadências. Fornece o mundo a impressão de um campo onde as cenas se repetem constantemente. Tudo instável. A força e o direito caminham com alternativas de domínio. Multidões esclarecidas regressam a novas alucinações. O espírito humano, a seu turno, considerado insuladamente, demonstra recapitular as más experiências após alcançar o bom conhecimento. Como esclarecer a anomalia? A situação é estranhável porque, no fundo, todo homem tem sede de paz e fome de estabilidade. Importa reconhecer, porém, que no curso dos milênios, as criaturas humanas, em múltiplas existências, têm amado mais a glória terrena que a glória de Deus. Inúmeros homens se presumem redimidos com a meditação criteriosa do crepúsculo. Mas, e o dia que já se foi? Na justiça misericordiosa de suas decisões, Jesus concede ao trabalhador hesitante uma oportunidade nova. O dia volta, refunde-se à existência, todavia, que aproveita ao operário valer-se tão somente dos bens eternos no crepúsculo cheio de sombras. Alguém lhe perguntará, que fizeste da manhã clara, do sol ardente, dos instrumentos que te dei? Apenas a essa altura reconhece a necessidade de gloriar-se no Todo-Poderoso e homens e povos continuarão desfazendo a obra falsa para recomeçar o esforço outra vez. Tinha tudo Perdi O sol de uma doutrina Hospital de almas Oficina Da fé O santo exercício Da fé Mas sem foco Foquei No meu próprio umbigo Passando o recibo Melindrou Égua pronta Vaidade, vaidade Não dei conta Fim de um pródigo que chora Caído em pecado Sepulcro caiado Fastei da doutrina Obsidiado Surtado Agressivo Da fraternidade Fui mero Sorriso Nem me concedi O bálsamo De uma oração Com pedras na mão Perdi a noção Espiritado Sem espiritismo Polarizado Polarizado Travado No achismo Mas a dor bateu forte Em meu orgulho Sem fazer barulho Sacudiu Me despertou Parei Rezerei Roguei Perdão Era eu O X da questão Reconhece-se o espírita Pela sua transformação Moral E o esforço E o esforço que faz Pra rever-se a si Podar paixões Domar suas más inclinações Fim de um pródigo que chora Caído em pecado Sepulcro Caiado Fastei da doutrina Obsidiado Surtado Agressivo Da fraternidade Fui mero Sorriso Nem me concedi O bálsamo De uma oração Com pedras na mão Perdi a noção Espiritado Sem espiritismo Polarizado Travado No achismo Mas a dor Bateu Forte Em meu orgulho Sem fazer barulho Sacudiu Me despertou Parei Rezerei Roguei Perdão Era eu O X da questão Reconhece-se o Espírita Pela sua transformação Moral E o esforço que faz Pra rever Pra rever-se a si Rodar paixões Tomar suas más inclinações Mas a dor Mas a dor bateu Mas a dor bateu forte Moral E o esforço que faz E o esforço que faz Pra rever-se a si Rodar paixões Tomar suas más inclinações Tomar suas más inclinações Aconteceu na casa espírita Faixa do álbum Paz e Alegria Mãos que apontam as falhas do outro São traves nos olhos de quem não se vê Abertas são tapas Abertas são tapas na cara da vida Fechadas são punhos buscando poder Lançam as pedras, condenam e castigam Mas na própria vida Uma contradição Mãos que lavadas diante do povo Demonstram de novo uma velha omissão Minhas mãos estão marcadas Do que está cheio meu coração Minhas mãos estão marcadas Do que está cheio meu coração Que das cinzas de todo desamor Renasça a paz Que eu consiga enxergar o amor em mim E levá-lo aos demais E notar que apesar de toda dor Há mãos que partilham O pão e o vinho São as mesmas mãos Que nos lavam os pés Mãos que nos chamam Pra andar sobre as águas E sempre nos erguem Se há pouca fé Mãos que amparam O samaritano São mãos que irmanam Quem o mundo abandonou Mãos que semeiam Do alto do monte São fontes de fé De esperança e de amor Minhas mãos que irmanam Estão marcadas Cada mão está marcada E do que está cheio seu coração Alain Filho Mãos que irmanam Este programa é feito para você Ligue para nós O telefone é 219-8486-7633 Mande seu feedback A sua opinião é muito importante Ah, essas canções Isso nos ajuda a divulgar Isso nos ajuda a divulgar mais O bem O que o que você admitted Cada um de seus momentos São joias a conquistar O dia É saber orar Não se deixar envolver Pela tentação Exercitar o bom ânimo É viver em harmonia Sorrir pra vida Voando alegria Se um instante infeliz Te assalta Fora vigia Vai passar Momentos de insegurança Instantes de solidão O amor que lhe vem e a lembrança O espinho no coração A voz presa na garganta Detardos querendo saltar A perda da confiança A luz que quer Se apagar Se um instante infeliz Te assalta Fora vigia Vai passar Vai passar Se um instante infeliz Te assalta Fora vigia Vai passar Vai passar Vai passar O amor O amor O amor Ana Cláudia Bittencourt e André Parentes Orai e Vigiai Se você ainda não segue a Rádio Rio de Janeiro nas redes sociais, não perca tempo Você pode nos encontrar no Facebook e no Instagram com o arroba rádio Rio de Janeiro 1400 AM tudo junto Já no Twitter, basta digitar arroba rádio underline RJ underline 1400 AM Pelas redes, você fica sabendo de tudo que acontece por aqui além de assistir as lives dos seus programas favoritos a hora que quiser Segue lá Já ouvi dizer que a palavra é caso sério Se falada sem pensar Poderá se transformar em coisa séria Em lobisomem, bicho papão A palavra mal falada Atrai fantasmas Escuridão Mas sei também E a palavra bem E a palavra é bem falada Ilumina o coração Ele cabe sem maldade Traz consigo uma canção Vira dor sem emoção Vira dor sem emoção Pense em amor Pense em amor Palavras de amor Palavras de amor Cuidado Cuidado Muito cuidado Palavras de amor Seja por onde for Seja por onde for Palavras de amor Palavras de amor Oh, 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 oh Think so pronto Pra saber Plenção Palavras de amor Palavras de amor Pense em amor Amor Fale palavras de amor Elizabeth Lacerda A palavra E até que importa que haja entre vós heresias Para que os que são sinceros se manifestem entre vós Paulo aos Coríntios 11,19 Recebamos os hereges com simpatia Falem livremente os materialistas Ninguém se insurja contra os que duvidam Que os descrentes possuam tribunais e vozes Isto é justo Paulo de Tarso Escreveu este versículo Sob profunda inspiração Os que condenam os desesperados da sorte Não ajuizam sobre o amor divino Com a necessária compreensão Que dizer-se do pai que amaldiçoa o filho Por haver regressado a casa Enfermo e sem esperança Quem não consegue crer em Deus está doente Nesta condição A palavra dos desesperados é sincera Por partir de almas vazias Em grito de socorro Por mais dissimulados que esses gritos pareçam Sob a capa brilhante dos conceitos filosóficos Ou científicos do mundo Ainda que os infelizes desta ordem nos ataquem Seus esforços inúteis Redundam em benefícios para todos Possibilitando a seleção dos valores legítimos Na obra iniciada Quanto à suposta necessidade De ministrarmos fé aos negadores Esqueçamos a presunção de satisfazê-los Guardando conosco a certeza De que Deus tem muito a dar-lhes Recebamos-nos como irmãos E estejamos convictos De que o Pai fará o resto Não mais na cruz Angustiado Pleno de luz Glorificado Sustentador Divina centelha Um só pastor Bilhões de ovelhas Não mais a crença estagnada Nos deu a fé Raciocinada A salvação Na caridade Consolação A luz da verdade Há quanto tempo Recalcitrando Rangendo dentes Vindo e voltando Há quantas vidas Jesus nos chama Misericórdia É pra quem ama Sublimação Trilha segura Trilha segura Labor Suor Semeadura Libertação Creia ou não creia A cada um O que semeia Ah O amor Pode tanto Ele tem feito Tanto Ele muda A paisagem Não julga Ninguém Simplesmente É Pra nós Libertação Na fé Há quanto tempo Tempo Recalcitrando Misericórdia 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 É pra quem ama Misericórdia Misericórdia Espírita está no ar Com Carlinhos Conceição Misericórdia 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 Obrigado.